Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Paulo Souza e Bruno Henrique, depois da vitória sobre a Católica. Flamengo venceu fora de casa pela primeira vez, lá nesse estádio aí da Católica, por 3x2. Foi o placar final do jogo, né? Quebrou o tabu, né, cara? Jogou bem, jogou mal. O que você achou? Quero que você comente aqui o que você achou do jogo do Mengão. Eu vou dar o meu ponto de vista depois que o Paulo Souza e Bruno Henrique falarem, tá bom? Então, quero pedir aí a sua força para ajudar o nosso canal aqui. Deixa o like. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal. Seja bem-vindos e faça os seus comentários aí. Fique à vontade. Vou ler depois, hein? Olha lá o que você vai escrever aí. Tá bom, galera? Então vamos lá. Quero dar os créditos de vídeo aqui para Comebol TV. Link na descrição. E também ESPN Brasil. Link na descrição. Simbora! Depois do Paulo Souza, eu falo. Do campo disseram que o Gabi te chamou para dividir esse prêmio do Man of the Match. Queria te perguntar qual é a sensação de voltar aos gramados depois de um tempo fora. E também dividir esse prêmio com o Gabi, que é um grande parceiro seu, dupla sua, no Flamengo. Obrigada. Boa noite. Muito feliz por ter voltado. E o mais importante foi não ter sentido nada. Esse era o meu pensamento, juntamente com a comissão e com todo o departamento médico. Queria agradecer ao departamento médico do Flamengo, o pessoal da fisioterapia. Me condicionaram para estar nesse jogo aqui, porque a gente sabia que seria um jogo muito difícil. E eu me preparei bem para poder ajudar dentro de campo. E agradecer ao Mises também, que veio conversar comigo hoje. Me deu total confiança, falou que queria começar comigo. Eu falei com ele que poderia contar comigo, que eu ia dar o meu melhor. E agradecer ao Gabi pelo prêmio, né? Ele me deu o troféu. O Gabi é um parceiro, um amigo, que eu tenho desde Santos. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele, e ele por mim também. E a gente se dá super bem dentro de campo, fora também. Então, estou muito feliz pelo desempenho da equipe hoje aqui, que demonstrou um caráter muito grande de personalidade também, de um time vencedor. E assim, a gente vai trilhar esse caminho nosso para conquistar o nosso objetivo. Em relação à pergunta, como eu tenho vindo sempre a responder, eu, para defendermos sempre bem, precisamos ter sempre cada vez mais bola. Todos os momentos, porque nós tivemos várias situações de transições, ou seja, defendermos bem, podemos contra-atacar, termos espaços, podíamos, no momento onde nós tivemos realmente bem, onde podíamos fazer mais golos e ter muito mais tranquilidade no próprio jogo, e desmotivar, de alguma forma, também o nosso adversário, quando assim não concretizamos, criamos mais espaços aos nossos adversários também para darem mais velocidade ao jogo. E daí empurrarem-nos também, em termos, num bloco um pouco mais baixo. Na segunda parte, no bloco baixo, precisamos de continuar a melhorar, com uma ideia de sermos muito mais intensos, mais pressionantes, maior clareza nos conceitos, em termos de triângulos, em termos de coberturas, em termos de basculações mais rápidas, de forma a podermos potenciar melhor o nosso um contra um, e é isso que vamos tentando ir evoluindo, trabalhando, de forma que, quando temos adversários que têm a capacidade de sair da pressão das nossas primeiras linhas, depois podermos ainda defender melhor. Mas, como o Bruno disse, temos que realçar este, é o terceiro jogo, aqui na Libertadores, com três vitórias, duas vitórias fora, fizemos cinco golos fora, que nos deu a possibilidade de podermos ganhar. Por isso, sem dúvida, e respondendo, e simpetizando à sua pergunta, eu penso, a melhor forma de defendermos melhor é termos mais tempo de bola, e hoje tivemos algum momento de aceleração que permitiu não ter esse tempo de bola, de forma a podermos estar bem organizados, com as linhas bem mais próximas, e podermos defender quase sempre em transição, em transições defensivas, ofensivas, de forma a não baixarmos tanto o bloco. Paulo, Monique Danelo, Facebook Watch, queria te perguntar sobre a participação do Pablo, hoje ele fez o primeiro jogo dele na Libertadores, queria que você falasse que opções você ganha com ele, ele é um jogador que ajuda nessa bola longa, hoje ele tentou bolas longas interessantes para o jogo do Flamengo, foi muito consistente defensivamente, independentemente do que aconteceu ali no final, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa evolução dele, já que chegou e sofreu com aquela lesão, e também sobre a opção que você ganha com ele na equipe. Sobretudo, a grande capacidade que nos dá a equipa, em termos de duelos aéreos, de marcações importantes, a pontas adversárias que têm mobilidade, têm capacidade no jogo aéreo, e dentro da área, é um jogador que também nos oferece essa mesma capacidade. Em termos ofensivos, algo que já tínhamos trabalhado com ele também em França, quando estivemos juntos, claro que são colegas completamente diferentes, mobilidades completamente diferentes, interpretações de colegas também diferentes, e com certeza vai crescendo também no jogo curto, entre linhas, de forma a poder evoluir conjuntamente dentro daquilo que é a sua grande capacidade, que é defender bem, defender bem entre linhas, diminuir distâncias, defender bem os seus adversários diretos, e também a profundidade, e em termos de cruzamentos. Dentária é um jogador muito importante para nós. Boa noite, Paulo. Boa noite, Bruno. Parabéns pela vitória. Paulo, o João Gomes, ele acabou saindo ainda no intervalo, do primeiro para o segundo tempo. Queria perguntar para você, se foi uma opção, se ele sentiu, se ele pediu para sair, algo do tipo. E para o Bruno, o Bruno chegou com essa assistência de hoje, a 16 assistência para o Gab, e o Gab 118 gols. O que a torcida do Flamengo pode esperar na sequência da temporada e da Libertadores, nessa dupla aqui? A gente não cansa de falar que está cada vez mais entrosado. Cara, eu acho que, não só eu com o Gab, eu acho que todos os atacantes procuram sempre estar bem para poder ajudar a equipe. Todo mundo trabalha igual, todo mundo faz o que o Míster pede. E, como eu falei, eu e o Gab já estão a parceria desde o Santos, isso não é novidade. E, por isso, a gente cada vez mais consegue se olhar dentro de campo e fazer as assistências, os gols. E é isso. Em relação ao João e a todos os volantes, ou seja, dentro do nosso jogo há uma necessidade física muito grande e clareza também mental no jogo. e não podemos esquecer que o João vem com muita minutagem acumulada, com muito desgaste físico, também com algumas queixas musculares, exatamente por o volume desse mesmo trabalho e entendemos que precisávamos de mais intensidade, mais frescura e tomámos a decisão pelo Andréas, que ultimamente tem tido menos participação para poder trazer essa mesma intensidade. É um posicionamento de grande desgaste, de grande necessidade de frescura e foi por aí que nós tomámos essa decisão. Paulo, aqui. Eu queria saber sobre as substituições no segundo tempo. Você opta por tirar o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta e entrar aí com o Pedro. Teve alguma coisa a ver com condição física, talvez o gramado ou foi uma opção tática mesmo? Sobretudo por uma opção física. O Everton ou seja, tem-nos vindo a ajudar, tem-nos tentando vindo a recuperar, tem fortes dores musculares no gêmeo, na panturrilha, não é? Chamo-me. E procura recuperar para nos poder ajudar e hoje foi um jogo difícil também para ele, ou seja, muita pressão, muito jogo de costas, muito contacto também e o Arrasca teve uma contusão, uma bota no seu músculo também, ou seja, vimos-lo também com alguma dificuldade em termos e disponibilidade como tinha tido durante a primeira parte e o Bruno, como o Bruno já o falou, ou seja, tínhamos perspectivado até menos do que aquilo que ele ofereceu, a equipa, claro, que precisa dele, mas também temos que seguir algum cuidado de forma a podê-lo manter o mais tempo possível a nível competitivo para poder oferecer à equipa. E depois precisávamos, não só no jogo aéreo, sobretudo em bolas paradas, de ter alguém que nos pudesse ajudar, sejam escateios, sejam livros laterais, como foi o Pedro, e podermos também ter alguma profundidade para podermos fazer chegar as linhas mais detrás, próximos do Pedro, para podermos estar mais próximos da baliza adversária do que na nossa baliza. Foi essa a nossa ideia nas substituições. Aqui, Paulo, boa noite, tudo bem? Logo depois do segundo gol, quando o Gabriel fez, me chamou a atenção ali na comemoração, você puxou o Isla, parece, se eu não me engano, o Thiago Maia também, o Pablo chegou um pouquinho perto, parece que você estava dando algumas instruções defensivas ali, não sei se de posicionamento, enfim, alguma coisa que você queria. é a sua maior preocupação no Flamengo atualmente e a questão defensiva mesmo, como o time se porta defensivamente, já que parece que ofensivamente o time vem fluindo bem, esse equilíbrio que você busca, a preocupação seria mais defensiva e especificamente hoje o setor ali do lado direito do campo te preocupava mais? Olha, eu, normalmente, eu não disse isso eu, os momentos do jogo e claro que o momento da nossa organização defensiva é algo que nós trabalhamos, procuramos melhorar, mas trabalhamos todas as duas transições, a nossa organização ofensiva, vou repetir aquilo que disse anteriormente, para mim, a minha concepção melhor defensiva é podermos ter o mais tempo possível a bola e defender exclusivamente numa transição defensiva, no momento da perda onde nós estamos organizados a recuperá-lo o mais rapidamente possível e o que acontece, ou seja, nós, realmente, hoje foi o jogo nestes últimos jogos em que concedemos mais condições ao adversário de poderem criar situações de gol, mas se nós virmos e analisarmos todos os outros jogos anteriores, os nossos adversários não têm muitas ocasiões, ou seja, nós, mesmo num bloco baixo, temos capacidade para o poder defender bem. Hoje, sobretudo, sofremos, faltou mais intensidade, sem dúvida, em individuais, coletivos, mas também temos que entender que o contexto, o número de jogos, o nosso adversário, fora de casa, tudo aquilo que nós fizemos, acabou por ser positivo o resultado que nós conseguimos aqui, porque não é um campo fácil, não é um estádio fácil, não é um adversário fácil, por mais que possam dizer, não é um adversário fácil, e nós poderíamos, sem dúvida, ter construído este resultado até antes e dar-nos muito maior tranquilidade para fazer uma melhor gestão do jogo, e isso não aconteceu, ou seja, no nosso melhor momento, até acabamos por sofrer o golo, mas o mais importante foi o resultado, foi consolidar aquilo que nós temos vindo a fazer. Paulo, boa noite, aqui da Rádio Bangu, você falava agora de não ser um estádio fácil, de não ser um adversário fácil, não sei se o senhor sabia, mas o Flamengo nunca venceu aqui no Chile na fase de grupos da Libertadores, queria saber de você o quanto é importante essa vitória que deixa o Flamengo invicto na competição, muito importante a questão dos três pontos, não ter perdido ainda, o Flamengo pode se classificar já para as oitavas, vencendo o próximo jogo contra o Talheres, queria saber assim, para você, para a continuidade do seu trabalho, tem Copa do Brasil final de semana, brasileiro, que é uma tabela insana também, essa vitória aqui hoje, esse recorde também que você quebra, o Flamengo tendo a sua primeira vitória aqui na fase de grupos. Agradeço-lhe imenso a sua pergunta, porque é uma pergunta super positiva, dentro daquilo que demonstrou na dificuldade de ganhar aqui, na capacidade que nós tivemos para criar, para fazermos mais golos, fora ganhando e fazer três golos não é fácil, não é para todos e nós assim o conseguimos, por isso é irmos continuando a evoluir e melhorando aquilo que temos que vir melhorando com vitórias como esta. Fim de papo, fim de entrevista de Paulo Souza. Galera, é o seguinte, cara, eu sei que tem muita gente revoltada, muito torcedor revoltado, só que assim, cara, eu também fiquei na hora do jogo, sabe? Só que a gente tem que começar também a analisar as coisas com a cabeça fria. Na hora que você está com a cabeça quente, você vai analisar as coisas, você fala besteira, né? Pois é, eu sei, muitos torcedores do Flamengo estão revoltados com o futebol apresentado pelo Flamengo, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo foi bom, cara, Bruno Henrique e Gabigol ali, o entrosamento dos dois, Bruno Henrique entrou voando em campo, foi o melhor em campo para mim também, eu acho que ele jogou muita bola, deu os dois gols ali para o Gabigol, O Gabigol perdeu mais uns dois gols incríveis, cara, ali que era só fazer e ele perdeu. Tá, o Gabigol chega a 26 gols na Libertadores e se torna o segundo maior artilheiro brasileiro em Libertadores. Ele só está atrás do Luizão que tem 29 gols, já já o Gabigol passa este número aí do Luizão, né galera? Falta três gols aí para ele passar. Flamengo jogou bem o primeiro tempo? Acho que sim, jogou bem, mas tivemos o gol contra do Isla, né cara? A bola bate na coxa do Isla e vai parar, sabe onde? o fundo da rede, como vocês viram. Muita gente acha que foi o Arão, não, o Arão nem rela na bola, a bola bate na coxa do Isla e vai direto ao gol e engana o goleiro, né? Tira a bola do goleiro. No segundo tempo, o Flamengo foi muito mal, principalmente na hora que sai o João Gomes e depois nas substituições do Paulo Souza, na hora que ele tira os três, né cara? Everton, Ribeiro, Arrascaíta e Bruno Henrique, ele tira os três, coloca Marinho, que dá assistência para o Lázaro que entra também, né? No lugar do Bruno Henrique e o Diego. Diego nem vinha em campo para vocês terem ideia. Surtiu efeito as substituições? Cara, eu acho que surtiu por causa do gol, mas se você for ver a quantidade de posse de bola que teve a Católica, o Flamengo praticamente não jogou no segundo tempo, só deu o Católica jogando no campo do Flamengo, né cara? Pressionando bastante, acho que o Flamengo deu uma caída de rendimento monstra, depois que saíram os três jogadores do Mengão que eu citei agora, mas graças ao talento individual, né cara? Marinho para Lázaro, um golaço do Lázaro, bola no ângulo, indefensável para o goleiro e o Flamengo vence por três a dois o jogo e os dois gols que eles fizeram foram contras, né? O segundo gol deles foi um gol contra do Pablo, a bola desvia, vai parar, sabe onde? No fundo da rede, sem chance para o Santos, enganou o goleiro mais uma vez. Cara, vamos lá, vamos tentar ser positivos, o importante nessa fase da competição são os pontos, certo? O Flamengo jogou bem? Primeiro tempo sim, segundo tempo não, mereceu a vitória? Acho que sim, criou bastante, mas se o jogo ficasse 3x3, também seria um resultado normal, porque a outra equipe criou muitas chances de gol, né cara? Então, a Universidade Católica do Chile fez um volume muito grande no campo de ataque do Flamengo, no campo de defesa do Flamengo e eles criaram muitas oportunidades de gol. Digo pra vocês, se fosse um time um pouquinho melhor, teria vencido o jogo Flamengo, pelo que o Flamengo jogou no segundo tempo. mas, a gente tem que valorizar os 3 pontos, Flamengo é líder do grupo H, temos 9 pontos em 3 jogos e quebrou o tabu, né cara? Venceu lá pela primeira vez, nunca tinha vencido lá no estádio do Universidade Católica. Como tudo na vida, galera, tem os seus méritos e deméritos, fiz elogios e críticas, mas é isso, é o caminho, tem muita gente aí que não está gostando do trabalho do Paulo Souza, entendo porquê, ele fez as substituições e explicou o porquê, né, opção física. Ele falou isso na entrevista, então, se ele falou, está falado, né? E domingo tem Copa do Brasil, o Flamengo viaja para o Piauí, pega o Autos do Piauí, jogão, hein? Lá em Teresina, a galera está ansiosa lá esperando o Mengão, com certeza. Quero pedir aí o seu like para ajudar o nosso canal, o nosso trabalho aqui, inscreva-se no canal também, se você é novo, inscreva-se, seja bem-vindo, e faça os seus comentários à vontade, compartilhe o vídeo, ative o sininho para continuar recebendo daqui a pouquinho ter mais um vídeo legal para vocês. Saudações rubro-negras, valeu galera, fui! Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri